Bom, eu terminei o jogo, as últimas duas fases e etc, e eu perdi tudo porque eu só gravei uma tela preta, porque eu não tenho mais o segundo monitor, então não dava pra verificar se tava gravando ou não. Então, coisa que eu mencionei inclusive no episódio, legal na verdade, olha só esses 94% e olha só esse modo swap absurdo que eu nunca vou tocar nele no futuro, porque é absolutamente terrível. Então, vamos fazer P-Ranks, vamos fazer P-Ranks nesse episódio, porque seguir em frente não tem nenhum propósito real no fim das contas. É certo que a última fase eu fiz um P-Rank nela, vou ter que refazer um P-Rank nela, pelo menos não tem problema porque não é exatamente a coisa mais difícil do mundo, Mas, Fun Farm foi a última fase que eu fiz P-Rank aqui, não é? Não, fiz Waste Art aqui, como vocês podem se lembrar, e Fun Farm também. Ok, então, nós vamos iniciar o episódio aqui com um pesadelo. A propósito, foi mencionado que dando taunts três vezes na última luta, na pós-rush, na parte que seria do Dóis, faria alguma coisa, não fez absolutamente nada pra mim, então eu não sei o que raios... Eu simplesmente não sei o que raios. Eu só tenho dúvidas e nenhuma delas pode ser solucionada, ok? Isso teria sido uma maneira vergonhosa de perder o P-Rank aqui, mas, felizmente, não foi. Ok, eu tenho que me lembrar. Eu não preciso necessariamente ser tão exigente com coletar tudo e etc. Porque, tipo, parece que tem pontos extras que sobram com o nóis. E, tipo, eu aprendi algumas técnicas assistindo vídeos de P-Rank no YouTube que podem ser úteis. Ok, isso funcionou muito melhor do que eu imaginei que funcionaria. Vamos seguir em frente. Ok, aqui é o lugar pode... Quer saber? Esse lugar aqui é um lugar que eu vou ignorar. Até a próxima volta. Isso pode ser um erro tremendo. Eu não sei o que eu estou fazendo, mas... Olha, você tem toda a liberdade do mundo de tomar uma rota diferente com o nóis. Ele é mais rápido. Lembre-se desse fato. Utilize esse fato. Ele é um fato importante e é um fato bom. Bom, tecnicamente não é, tipo, objetivamente bom. É bom em umas situações e ruim em outras, mas... Tanto faz. Tanto faz. O importante é conseguir aquele P-Roxo no fim das contas, estampado na frente da fase. Esse é o único objetivo real ali. E, tipo, eu tenho que me lembrar aqui os tonados que a gente pode... Oh! Bom, isso é uma maneira especial de se completamente perder o combo. Realmente algo fantástico de se encontrar. Me deixa super feliz. Essas balas são um sério problema aqui. Meu, utilizar aquele esmagador ali é realmente uma parte tão importante do que a gente está tentando fazer aqui. E ainda assim eu não estou acostumado a fazer aquilo instintivamente. Mesmo sabendo o quão importante aquilo é. Quer saber, isso pode ser uma oportunidade de corrigir erros que eu já tinha corrigido... Corrigido o quê? Não se corrigir erros que já foram corrigidos. Eles não são mais erros, então. Tudo bem. Tanto faz. Pouco importa. Eu não vou ligar para aquele abacaxi. Aquele abacaxi, ele pode simplesmente ficar esquecido ali, E considerando quantos costumam dizer que abacaxi não pertence em pizza, isso simplesmente parece correto. Ok, eu fiz isso. E agora eu simplesmente tenho que abrir isso aqui. Acredito que todas as condições foram cumpridas para um sucesso quando a gente estiver na fuga. Desde que, é claro, eu não cometa outros erros. O que é plenamente possível. Tipo, vocês viram aquela tragédia que eu cometi ali naquele bônus? Nessa mente não sei. Meu, aqui a trajetória do salto do... Nós não exatamente combina muito bem com o que está acontecendo ali, mas tudo ok numa maneira de outra. Tudo ok. Pelo menos até a gente conseguir isso aqui. E é, o que fazer? Bom, isso é válido. Isso também. Ok, pega velocidade. Beleza, é só fazer isso. É só fazer Shine's Mark no momento correto. E ok, foi algo meio que mágico o que aconteceu ali. Peraí aqui. O que é para eu fazer aqui? Oh! Aquilo passou tão perto de ser um desastre. E aqui você não precisa nem ir rápido, porque nós temos toda a possibilidade de tapassear ali. É realmente legal. É super excelente. Ok, aqui. Nessa mente, eu acho que a melhor coisa a se fazer é, tipo, não segurar para a direita, porque assim você não ganha... Ah, quer saber? Funciona dessa maneira. Hora de retornar. Eu retornei. Hora de ir rápido. Eu vagamente me lembro de ter perdido o combo no passado ali, mas tudo bem. Vamos não perder. E é perto do início da fuga, foi onde eu completamente tinha acabado com o meu combo inicialmente. Eu não sei porquê eu deixei aquilo acontecer. Ok, nós já estamos... Isso é a sala final. Ok? Queijo adquirido. Su... Oh! Não, eu realmente não sei. Uh! Wow! Aquilo passou perto. Ok? Destruir rato. E a gente segue. Será que destruir os cavalos de madeira... Contam como destruir... Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Eu acho que eu poderia ter corrigido aquilo utilizando pra cima e ataque, mas tudo bem. Vamos simplesmente... Bom, Tasmania, Tasmania, Tasmania funciona. Ok. Bom, muito bom. Ok, lembre-se de ir para o segredo no lugar ali. Isso é algo importante. Ok? Su... Não é... Isso não é um segredo. Isso aqui é somente o Jerônimo. Oh, meu Deus. Uh! Ok. Alguns quadros. Ah! Foram... Oh, nós. Você tá tão devagar. Wow. Ok. Uh... Yeah? Yeah? Vamos indo. Vamos... Oh! Vamos pra cá. Yeah, eu sei. Eu perdi relógios. Isso pode ser catastrófico, mas pode ser indiferente também. Uh... Eu espero pelo indiferente... Isso aqui é um segredo super simples. Ok? Beleza? Maravilha. Agora eu só preciso ir rápido aqui. Ok? Perfeito. Perfeito. Oh, não! Uh! Uh! Ah! Ah! Perfeito, no fim das contas. Absolutamente perfeito. Ignorem as imperfeições como se isso aqui fosse a imagem porrada de uma CRT. Quer saber, pra esse jogo não vale. Pra esse jogo absolutamente não vale. É pixel art, mas não é esse tipo de pixel art, mas tudo bem. Isto é um P-Rank. Vamos concretizá-lo agora. Nois, o que você tá fazendo, criaturo de deus? O que você tá fazendo, né? Não vale. É um P-Rank. É um P-Rank. É um P-Rank. É um P-Rank. Mas aí depois, inexplicavelmente, conseguia as melhores notas da classe após a recuperação. Tipo, ele é o tipo de cara que não faz sentido. Certamente isso é o tipo de coisa que se estenderia a sua vida escolar. Não sei porque eu tô simplesmente falando como se ele tivesse ido para a escola em algum momento. Ele exatamente parece alguém que nunca foi na escola. Mas tudo bem. Não importa. Porque o P é de... Pizza. Oh, uau. Isso foi super curto. Isso foi uma quantidade de esforço super pequena pra se conseguir um P-Rank. Isso foi o quê? Dois, três? Acho que foram três tentativas nesse episódio só. Ah. Está tudo bem melhor aqui. Nada como um pouco de... Ok. Muita frustração para fazer jogar... É. Fazer você jogar muito melhor. Ok, vigilante. Eu tive um pouquinho de treinamento contra você na Boss Rush. Então, prepare-se para explodir mais ainda. Enquanto eu vou simplesmente jogando bombas por aí. Só jogar bombas por aí é realmente bom. É realmente legal. É realmente aquilo que aconteceu ali. Oh, yeah. Está tudo funcionando exatamente bem. Tipo, uso o cérebro. Eu não estou utilizando meu cérebro. Isso é um tremendo de um erro aqui. Ok. Ele sempre vai para o lado oposto ali. O que significa que... Oh. Oh, ele é fácil. Oh, meu Deus. Ele é fácil. O que me atingiu ali? Um fantasma? Provavelmente. Você não consegue fazer taunt por alguns momentos depois daquilo, mas... Ok. Eu sei como absolutamente fazer uma speedrun contra o vigilante. Isso é simplesmente algo tremendo que vai me auxiliar muito na tentação. Ok. Simplesmente faz aquilo e tudo permanece. Oh, oh, oh. Não ataquei ali quando devia. Mas... Está funcionando mesmo assim. Ok. Continue atacando. Ótimo. Ótimo. Primeira fase da luta concluída. Yeah. Beleza. Ok. Isso continua. Vamos só ter muito cuidado. Muito cuidado. Olha só. Ahn... Wow. Olha, ele te empurra ali. Eu não... Ahn... Eu fui agressivo demais. Eu deveria... Espera aí. O que eu estou fazendo? De fato. O que eu estou fazendo? Oh... Isso não é uma maneira tão boa de abrir a luta quanto eu pensava. Mas tudo bem. Oi! Ok. Vamos simplesmente nos concentrar um pouquinho. Uau! Eu estou jogando mal agora. Como que isso aconteceu? Boa pergunta. Ok. Eu simplesmente tinha perdido completamente o ritmo. Mas agora tudo bem. Eu sei a trajetória das U. Yeah. Eu estou de volta ao ritmo. Wow! Ok. Realmente gosta de fazer aquilo. Oh! Atacado pelo míssil de batata. Yeah. Eu estava destruído demais pelo fantasma fazendeiro ali. Isso simplesmente completamente acabou comigo. Yeah. Tempo de invencibilidade não é algo que realmente existe aqui quando você está atacando os inimigos com o nós e suas bombas. Mas isso é algo realmente bom. Se bem que, para falar a verdade, eu acho que tempo de invencibilidade nem para o pepino existia... Oh! Aquilo quase foi a melhor coisa do mundo. Vocês viram aquilo? Se eu simplesmente tivesse conseguido parar ali, teria sido incrível. Imediatamente. Um, dois... Ok. Quer saber? Isso é válido. Simplesmente fique parado ali e você tem mais chances. Honestamente, eu estou mais necessitando de mais tentativas aqui por esforço. Oh! A party. Perfeito. Oh! E ele foi detonado ali. Como isso aconteceu? Boa pergunta, mas... Tanto faz. Ah! Isso aqui parece bullying. Vou ser perfeitamente honesto. O que... Quer saber? Combina perfeitamente com o nóis. Ok? Oh! Delay! Delay depois das bombas. Tem um atraso. Um atraso que me atrasa em outros modos também. Ok. Tudo bem. Tá tudo ok. De um modo ou de outro. Não está. Eu perdi um episódio inteiro. Isso é o oposto de ok. Mas... Ei, paciência. Eu perdi um atraso. Uau! Ok. Não imaginei que a hitbox fosse me atacar ali. Mas... Tudo bem. Novamente. A gente... A gente segue. Foi dito... Em algum lugar que... E a vigilante era bem mais fácil com o nóis e... Ah! Isso é um fato, mas... Não deixa de... Existir. Meu! Tinha simplesmente... Tanta coisa bloqueando a tela ali que eu não sabia. Peraí, o quê? Estranho. Estava simplesmente apertando bem rápido. Ok. Basicamente o que acontece aqui é que eu estou tentando apertar o botão de atacar antes do nóis completamente se recuperar do atraso. E isso está fazendo ele não atacar, o que não ajuda ninguém. Ok. Isso não foi muito bom, mas indiferente. Ó! Novamente aconteceu ali, mas indiferente. Ok. Ataque, ataque. Não seja explodido pela dinamite. Ataque, ataque. Perfeito. Ataque, ataque. Ou sim. Sempre pode acontecer um imprevisto como a bomba já começar a voltar ali. Ok. Não seja atingido pela vaca. Não foi atingido pela vaca. Tchau por ser. Ok. Vaca novamente. Não seja atingido por ela. Oh! Aquilo foi tipo um milagre. Ok. Oh! Aquilo foi incrível. Simplesmente aparando pelo mais puro instinto. E infelizmente nós estrapaceia. E isto é uma P-Rank com achievement em cima. Agora naturalmente a próxima fase de se fazer seria Coast Cove. Coast Cove seria se Pizza Tower fosse um jogo normal e não o Pizza Game. Mas tudo bem. De um modo ou de outro. Vamos lá. Vamos para a Crust Cove. Acredito que eu consigo. Ok. Não foi ideal. Mas serve para o que a gente está fazendo. Não vou mais ficar tão preocupado com os X's. Normalmente sem problema. Tipo esse início aqui é algo tão tranquilo de se fazer. Eu digo sendo atingido ali. Mas tipo normalmente. Danoise é o cara da recuperação. Como eu disse. Isso é canon agora. Por que eu desvisei para lá? Tanto faz. Tanto faz ser desvizado ou não. O importante é se recuperar. Após o erro. Trágico. Oh yeah. Aqui é onde problemas com bônus definitivamente são capazes de existir. Ok. Primeiro eu consegui a chave. E aí eu perdi um monte de tempo ali. Oh sim. Eu tenho que me lembrar aqui de como você rola aqui. Porque isso parece exatamente o tipo de coisa que vai fazer o... Ok. Deixa eu te destruir aqui. E aí eu consegui o achievement no processo. E a gente segue. Alguns achievements são simples de se obter. Isso é bom. Bom. Vamos para cá. Ok. Lembre-se de como funciona o nós aqui. E lembre-se de que ele é insanamente rápido e fora de controle. Isso é uma parte vital disso tudo. Ok. Tudo deu certo ali. Tudo deu certo. Se você discorda... Você deveria estar no Discord. Quê? Eu não sei. Eu simplesmente não sei. Especialmente porque não você não deveria. Discord não é exatamente a melhor plataforma do mundo de se utilizar por diversos motivos que eu já expliquei no passado. Ok. Eu completamente estava perdido sobre onde eu estava, mas tanto faz. Está perdido ou não. O mapa faz você se encontrar. Eu não tenho mapa, mas eu me encontrei mesmo assim. Como é que você acha que o povo se localizava antes da invenção dos mapas? Pois é. Pois é. Exatamente da mesma maneira que em Pizza Tower, modo The Noise, isto é canon. Ok. Eu tenho que fazer isso. Não? Espera aí. Eu tenho que fazer isso. Ok. Como é que... Eu precisava ter corrido ali. Estava indo tudo tão bem. Estava indo tudo tão bem. Eu tive que aprender a fazer aquele bônus. Exatamente o que eu estava preocupado em fazer, mas... Yeah. Pelo menos eu estou jogando melhor. Tipo, simplesmente observando o meu WoW. O meu WoW. Aqui dá para perceber uma melhora tremenda no meu gameplay. Yeah. Tudo aquilo que aconteceu ali melhora. Absolutamente tão melhor do que o que eu fazia antes, que chega a dar lágrima nos olhos de se ver. Ok. Instintivamente faz tudo errado, mas tudo bem. Tudo bem. A gente pega em cofre. A gente pega em baú. Baús não são cofres, mas cofres podem ser baús. E é isso que importa. Cofres podem ser baús. Por favor, explique nos comentários, porque eu quero saber. Eu preciso saber. Talvez isso... Uau. Isso foi a mesma coisa que tinha acontecido comigo da última vez, não é? Huh. Não exatamente ao que eu imaginava que fosse acontecer ali, mas... Tudo bem, de uma maneira ou de outra. O importante é vencer. Realmente, parece que eu estou super capaz de vencer hoje com isso aqui. O que que... Eu não sei. Reset cerebral, reset cerebral. Simplesmente reset. É o pulo. É o botão de pulo que você tem que utilizar ali. Lembre-se deste simples fato. Que é tão fácil de se esquecer. É tão fácil de esquecer. Chega a ser incrível. Ok? Tudo bem? Pimba, pimba, giros. E então a gente segue. Ok? Simplesmente salte no barril. Não tem como você entrar no barril de lado. A não ser que o barril esteja de lado. O que não é o caso de nenhum dos barris aqui. O que, basicamente, é um pouco incrível. Mas... Ou isso ou tem um buraco do lado bem grande. Nesse caso, não seria um barril muito bom. Na verdade, ele iria vazar. E etc. Você não conseguiria envelhecer vinho. Se o vinho inteiro vazar. Mesmo que seja somente uma porcentagem do vinho vazando. Isso seria um péssimo vinho. Que ninguém iria comprar. Bom, pra falar a verdade. Mesmo um péssimo vinho. Também funciona como vinho culinário. Não é? A qualidade não é tão importante no fim das contas. Então... Ok, talvez eu compraria... Vinho super barato para cozinhar. Quer saber? Perfeitamente válido. Uuuuh! Aquilo passou tão perto. Aqueles inimigos são perigosos. Mas... Um ótimo lugar de se utilizar super tont. Uuuuh! Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer sobre aquele lugar. Isso é um sério problema pra mim. Mas... Tudo bem de uma maneira ou de outra. Ok, aqui. Vamos lá. Pimba. Dá meia volta. Ok. Faz isso. E agora dá meia volta. Tipo... Só finja que você está jogando com pepino. Assim que você obtiver velocidade. É isso o que você tem que fazer. Oh! Aquilo foi tão absurdamente fluido. Oh! Foi incrível. Foi incrível. Foi lindo de se ver. Espero jogar tão bem no futuro. Oh! Tinha esquecido. A parte do barril aqui é difícil? Genuinamente, sinceramente difícil. Ah... Ah, não. Não por causa daquilo. Aquilo faz de se recuperar. Ah... Ok. Quer saber? A gente pode fazer isso. Yeah! Yeah, a gente pode fazer isso. Da nós! Cara da recuperação. Lembre-se. Lembre-se do cara da recuperação. Nunca esqueça dele. Porque... Isso é importante caso você precise depender dele por qualquer motivo. Ok. Aquilo foi um risco que eu tomei. Sem dúvida alguma. Uh! Ok. Aquilo não era algo que eu queria que tivesse acontecido, mas aconteceu. E quer saber? Tanto faz. A gente se recupera. Bom, muita calma nessa hora. Adeus. Tchau, abacaxi. Foi bom te conhecer. Tchau, abacaxi. Foi bom te conhecer. E... Então... É hora da pizza. Ok. Ah, quer saber? Vai. O importante é o combo. Oh, minha nossa. Ok. Aqui o negócio... É, peraí. É extra perigoso. Cara da recuperação. Lembre-se. Cara da recuperação. Meu... Eu preciso treinar isso aqui. Eu preciso treinar isso aqui. Eu preciso treinar isso aqui. Eu pensei que soltar a rolada ali era algo importante e bom de se fazer, mas não. Ok. Simplesmente minisaltos. Aí ali eu tenho que soltar. Oh, isso é uma sequência complexa de coisas para se fazer. Ok. De novo, essa bendita sala que acaba comigo. Relógios. Estou dizendo que ela acaba comigo. Eu preciso treinar isso aqui. DJ. Hey! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? 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 O que é isso?